Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém! Que bom encontrar você essa segunda-feira maravilhosa. Hoje, 18 de outubro, eu, Padre Delton, quero abençoar você. Que essa semana seja, de fato, uma semana de muita luz, de muita bênção. Ontem, depois de celebrarmos a Santa Missa aqui no quintal do meu Senhor, no retiro dos fiéis oblatos, também nós podemos implorar o milagre do Senhor. Senhor, você precisa de um milagre essa semana? É a sua necessidade? Então vamos pedir juntos. No final deste programa, eu quero rezar por você, pedindo um grande milagre na sua vida, assim como nós aqui, Comunidade Coração Fiel, estamos pedindo o milagre de chegarmos ao 100% do projeto Junto ao Coração nesse mês de outubro, assim como aconteceu no mês de setembro. Queremos honrar nossos compromissos, chegando a celebrar 100% de contas pagas. E eu conto com você, com a sua doação, porque você faz parte desse milagre. A Igreja Católica, nesta segunda-feira, celebra a festa de São Lucas, o evangelista. Ele é o autor do terceiro evangelho, sabia? Ele escreveu o livro dos atos dos apóstolos, era médico de profissão, ele foi aquele companheiro de São Paulo em suas viagens missionárias, muitas vezes sendo o amigo, aquele que confortava o apóstolo santo nas dificuldades, especialmente quando estava preso. Quando lemos o evangelho de São Lucas, percebemos que ele dá destaque à misericórdia, ao amor aos pobres. É o único dos quatro evangelhos que dedica mais tempo para falar sobre a anunciação, sobre a Virgem Maria Santíssima. Já no livro dos atos, ele vai retratar o modelo ideal da igreja, unida ao ensinamento dos apóstolos, por meio da caridade, na fração do pão. A tradição católica atribui a São Lucas a pintura do primeiro ícone de Nossa Senhora. Por essa razão, ele é tido por padroeiro dos iconógrafos, aqueles que fazem ícones. A diferença de um ícone para uma imagem é que a imagem, ela, digamos assim, representa a parte tridimensional do personagem. E o ícone é como se fosse uma pintura, que é feita de uma forma muito espiritual, muito mística, coisa que na igreja ortodoxa é muito comum. Nós devemos deixar que a palavra de Deus, lentamente, vá transformando nosso modo de pensar. É por isso que no mês de outubro, o mês missionário, o mês do rosário, Deus nos visita com a sua palavra, nos orienta, nos ajuda, inclusive, a identificar onde está a verdade. Para nós, católicos, a verdade não é uma ideia, não é um pensamento, não é um código gerado pela convenção humana. Para nós, a verdade se chama Jesus de Nazaré. E precisamos levar em consideração que, ao longo da história, muitas pessoas tentaram revestir-se da verdade. A própria palavra de Deus diz, guardai-vos dos falsos profetas. Porque existem profetas falsos dentro e fora de nós, sabia? Por exemplo, a nossa concupiscência, o amor próprio, as más inclinações, aquilo, aquela voz interior que te aconselha a procurar a felicidade onde ela não existe. Aqui encontramos o profeta falso dentro de nós. E fora de nós, encontramos pessoas. Pessoas, olha só, pessoas que tentam desvirtuar a nossa fé. Cuidado com essas pessoas. Eles vêm até nós, como disse nosso Senhor, com a capa de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Como é que eu faço, então, para identificar, padre Delton, os falsos profetas externos que se aproximam de mim? Jesus deu a receita. Por seus frutos, os conhecereis. Sabemos aonde está Deus pelo resultado. Não devemos ter medo, tá bom? Nem mesmo pensar que estamos no fim do mundo. Semana passada, eu falava no programa de rádio a respeito de uma tentativa de influenciar as crianças e os jovens por meio da mentalidade e da ideologia de gênero, onde até os personagens dos desenhos animados, dos quadrinhos, vão sendo representados com tendências homoafetivas ou até mesmo de bissexualidade. Não se trata aqui de acusar a pessoa ou até mesmo de rejeitar a pessoa que tem esse tipo de comportamento. Aceitamos a todos, mas nós não somos obrigados a aceitar o comportamento, o ato. E especialmente se esse comportamento, se esse ato, vem disfarçado de uma mídia programada para educar, para influenciar, para desmistificar a família do jeito que Deus pensou. São os falsos profetas que se levantam aí fora. E nós reconheceremos a sua falsidade por meio dos frutos. Basta olhar ao nosso redor. Qual foi o resultado? Qual está sendo o resultado dessa ideologia de gênero que vai penetrando as universidades, a mídia, a música, os filmes? Veja o resultado. Jovens vazios, famílias desestruturadas, depressão em alta ascensão, grande índice de suicídio, muitas pessoas sem sentido, sem rumo. Eu e você precisamos olhar fixo nos olhos de Deus, nos olhos de Jesus. Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Mas, aquele que observar as minhas palavras, eu permanecerei nele e ele permanecerá em mim. Oremos. Ó Deus, Pai Santo, Pai de bondade, que escolheste São Lucas para revelar em suas palavras escritos o mistério do vosso amor. Concedei aos que já trazemos o vosso nome perseverar num só coração, numa só alma. Concedei hoje, Senhor, que tenha início uma semana de milagres. Depois da missa de ontem, domingo, dia do Senhor, hoje, segunda-feira, queremos contemplar teus sinais, tuas misericórdias, e que seja afastado de nós todo espírito de confusão, toda falsa profecia. Vos pedimos isso, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração 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 Palavra do Coração